Eu também. Fiz até aquele que coloca um tubo no estômago. Oxe, que coisa mais horrível. Alberto balançou a cabeça concordando e respondeu. Eu também fiz esse exame. Há quanto tempo você está na fila de espera? Heriberto olhou para o alto, coçou o queixo, calculou e disse. Um ano e meio. Tu sabe como é, pelo serviço público é uma eternidade para conseguir consulta e exame. Alberto contorceu o rosto e reclamou. Comigo também demorou. Faz um ano e oito meses que passei em consulta. Sua chapa do pulmão levou quase oito meses para liberar. Quando o jovem doutor Renato abriu a porta e chamou o paciente, Heriberto olhou de canto e sussurrou. É sempre médico novinho. Tu já reparou? Alberto suspirou com pesar e disse. É tudo residente ou recém-formado. Quando o médico fechou a porta, Heriberto perguntou. Por que tu fez tanto exame? Alberto bateu levemente na barriga e respondeu. Ando com uma dor no estômago. Acho que é muito café. E você? Eu estou com muita dificuldade para respirar. Às vezes tenho uma tosse que não para e muita dor no peito. Espantado com os sintomas, Alberto falou. Não, graças a Deus não tenho todas essas coisas. É só uma dorzinha no estômago. O médico decidiu pedir mais exames para ver se está tudo bem. Você tem filhos? Tenho dois meninos, um com seis e outro com dez. E tu tem quantos? Alberto sorriu com orgulho e respondeu. Tenho cinco, três rapazinhos adolescentes e um casal de pequenos. Eita! Quanto filho? Tu tem quantos anos? Vou completar trinta e você? Eu também. Nasci em agosto de 1950. Daqui dois meses faço trinta. Heriberto olhou o relógio. Alisona o que reclamou. Quase cinco da tarde. Tô com uma fome danada. Cheguei a que era meio-dia. A consulta tava marcada pra treze e até agora nada. Alberto sorriu e falou com ironia. Hora marcada. Só se for pra bonito. Aqui é sempre assim. Marcam um horário e atendem cinco ou seis horas depois. Eu peguei a tarde de folga. Já sabia que ia ficar horas esperando. Heriberto afirmou com revolta. Nossa saúde pública é uma vergonha. Querem que o povo morra na fila. Não sei por que cobram tanto imposto. Fazem o que com nosso dinheiro? Novamente o doutor Renato abriu a porta e chamou. Heriberto Pereira da Silva. Apressadamente Heriberto pegou os exames e murmurou. Até que enfim. Alberto sorriu, olhou para a revista rasgada na mesinha ao lado e suspirou com cansaço. Quinze minutos depois Heriberto saiu do consultório, acenou mostrando o largo sorriso e falou com alegria. Aqui tudo em ordem. Saúde de ferro. Até mais ver. Doutor Renato olhou para os pacientes com semblante amargurado e chamou. Alberto Alves Pereira. Alberto se levantou às pressas e respondeu. Sou eu, doutor. Pode entrar, é sua vez. Sentado diante do médico, que olhava estranhamente o RX, Alberto se remexeu na cadeira e perguntou. Tá tudo bem, doutor? Só um minuto. O médico verificou os exames de sangue, a endoscopia, novamente voltou a atenção para o RX, balançou levemente a cabeça e exclamou. Seus exames estão muito alterados. Estão bem ruins. Tá tão feio assim, doutor? Renato levantou o RX e apontou falando. Essa mancha não é nada boa. Você está vendo? Tô vendo uma mancha, mas não entendo essas coisas. Você sente dor para respirar? Tosse? Falta de ar? Não, doutor. Não tenho nada dessas coisas. Só um pouco de queimação e dor no estômago. Essa mancha é preocupante. Deve ter se alastrado para o estômago. Meu Deus, os exames de sangue estão muito alterados. Você fuma? Audio livro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook. Alberto respondeu com hesitação. Sim, fuma um pouco. Quantos cigarros você fumou por dia? Depende do dia, às vezes dez, quando estou mais nervoso uns quinze. Renato abriu o arquivo, leu o histórico e comentou. Nada bom, nada bom. Sua mãe morreu de enfisema pulmonar, seu pai de infarto e sua irmã teve câncer de mama. Na verdade minha mãe morreu de infarto e meu pai de enfisema, mas o resto tá certo. Devem ter confundido. Mas independente disso, seu histórico não é bom. Esfregando a nuca e mostrando preocupação, Renato olhou demoradamente para os exames e murmurou. Nossa! Mas está muito feio. Cada vez mais aflito, Alberto perguntou. Tem um remédio? Renato suspirou profundamente, fez alguns instantes de silêncio e respondeu. Senhor Alberto, eu sinto muito, mas não sei se o tratamento vai surtir os efeitos desejados. Pelo que estou vendo, seu estado é muito grave. É tão grave assim, doutor? Sim, essa mancha é grande, certamente é isso que está te causando tosse e falta de ar. Alberto contorceu o rosto e exclamou. Mas não tenho tosse nem falta de ar. Renato leu a ficha, riscou algumas linhas, fez novas anotações e disse. O médico com quem você consultou da última vez anotou falta de ar e dor para respirar, desconforto estomacal. Alberto interrompeu. Mas eu não tenho essas coisas. Movido pela inexperiência, insegurança e pressa, o jovem médico corrigiu as anotações e respondeu. Eu corrigi sua ficha. Vou encaminhá-lo para um oncologista. O que é um oncologista? Renato abaixou a cabeça e explicou. É. 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 Senhor Alberto, não sei como falar, mas o oncologista é um médico para tratar câncer. Ao que tudo indica, o senhor está com câncer no pulmão. Câncer? O senhor está dizendo que tenho aquela doença ruim? Sim, senhor Alberto, sinto muito. Pálido, com a boca seca e coração descompassado, Alberto perguntou. Eu vou morrer? Lamento, mas creio que seu tempo de vida seja bem curto. Eu não sou especialista, mas pelo que posso observar o quadro é bem feio. Novamente Renato olhou Rx, contorceu o rosto e murmurou. É bem grave. Nossa. Poxa vida, mas está muito feio. Alberto sentiu o corpo estremecer e perguntou. Quanto tempo eu tenho de vida? Não sei, isso apenas o especialista pode precisar, mas creio que poucos meses. Quer um conselho? Aproveite sua vida, faça o que tem vontade e fique com a sua família. Meu Deus do céu, doutor! Tem tratamento? Renato contorceu o rosto e respondeu. O sistema público de saúde oferece o tratamento, mas é demorado para conseguir consulta com um especialista. Vou fazer o encaminhamento falando que é urgente e pedindo prioridade. Mas como é o tratamento? É com remédio? Sim, pelo que posso ver nos exames, seu fígado está bom, então pode fazer quimioterapia e aumentar o tempo de vida, mas precisa tratar direitinho. Alberto abaixou a cabeça, refletiu e perguntou. Tem certeza, doutor? Eu não sinto nada. A única coisa que me incomoda às vezes é essa queimação no estômago. Não resta dúvida, senhor Alberto. O RX está claro e todos seus exames de sangue estão bem alterados. Sinceramente, não sei como não teve um infarto. Nossa senhora, doutor! Estou falando que seus exames estão muito feios. Ao sair daqui vá até a recepção e marque consulta com a oncologista. Tá bom, doutor. Eu vou marcar agora mesmo. Desconhecendo o tormento íntimo que Alberto sufocava com grande esforço, o médico comentou com admiração. O senhor está de parabéns. A maioria dos pacientes entra em pânico quando recebe esse tipo de notícia. Vejo que é uma pessoa muito calma. Alberto balançou a cabeça concordando e se calou. Doutor Renato devolveu os exames para Alberto, entregou a folha e disse. Está aqui o encaminhamento, a doutora Regina é muito boa. Desorientado e trêmulo, Alberto pegou as folhas, se levantou e agradeceu. Obrigado, doutor. O senhor é novinho, mas parece muito inteligente. Renato bateu nas costas de Alberto e falou com um sorriso amigável. Fazemos o melhor que conseguimos. Boa sorte. Alberto sentou-se na recepção, olhou mais uma vez para os cartazes na parede, lutou para controlar o corpo trêmulo e pensou. Meu Deus, estou ferrado. O que vou fazer agora? Tentando esconder as lágrimas, ele passou o lenço no rosto, ciclou os olhos, puxou o ar com força e se levantou. Com as pernas bambas ele atravessou o estreito corredor, agendou a consulta com a oncologista e voltou para casa. Enquanto Marcos, Lucas e Elias faziam a tarefa escolar, a pequena Ana Júlia, de cinco anos, corria atrás de Arnaldinho com pouco mais de três. Sorrindo com a brincadeira dos filhos, ao notar Alberto cruzar o portão, Nancy aqueou a sobrancelha, correu até a porta e perguntou. Que cara é essa, negão? Você está pálido. Alberto respondeu com contido mau humor. Não sei como você consegue ver palidez em um negão. Você está amarelo. O que aconteceu? Alberto olhou para os filhos e se gredou. Fui ao médico, preta, as coisas não estão boas. Nancy pegou os exames, apontou a mesa e perguntou. Quer tomar um café e conversar? Eu quero, estou cansado. Fiquei mais de cinco horas esperando naquele posto de saúde. Ao passo que as crianças brincavam e os filhos adolescentes estudavam em uma mesa improvisada no quarto, Nancy e Alberto cochichavam na cozinha. Tem certeza, Alberto? Poxa vida, homem! Você é forte, sempre trabalhou no pesado, olha esses braços, parecem dois troncos. Também achei estranho, preta, mas o doutor mostrou Rx, dá pra ver a mancha escura. E como pode? Até agora você nunca sentiu dor. Pois é, ele disse que a dor do estômago deve ser um sintoma. Contendo o prato desesperado, Alberto murmurou. O que vamos fazer? Estou perdido. Vou morrer, o médico disse que tem alguns meses. O que vai ser dessas crianças? Calma, negão, calma. Nós damos um jeito. Eu lavo e passo pra fora, faço faxina e me viro. O Marcos já está procurando trabalho, logo ele completa 18 e fica mais fácil. O menino é estudioso e se Deus quiser vai conseguir alguma coisa que preste. O Lucas e o Elias podem trabalhar num mercadinho. Vamos dar um jeito. Que jeito, Nancy? Que jeito? Que jeito? Vocês querem viver de bico. Se com o meu salário quase passamos fome, sem esse dinheiro vocês vão para debaixo da ponte. Nancy sentiu o coração bater rápido e apelou. Pare com isso, Alberto. Veja que absurdo. Estamos planejando sua morte. Você ainda nem foi na especialista. Pois é, preta. Só consegui consulta para daqui oito meses. O que? Oito meses. Você disse que é urgente. Sim, o doutor pediu prioridade, mas parece que todo mundo tem urgência. Não é possível, Alberto. Vamos pagar uma consulta particular para você. Com que dinheiro, preta? Eu tenho umas economias guardadas. Sempre que sobra uns trocados da feira eu guardo. Quanto você economizou? Acho que uns duzentos. Alberto sorriu. Alberto sorriu com notável aborrecimento e disse. Acorde, Nancy. Duzentos contos não paga nem metade de uma consulta. Esses especialistas são caros. Não temos como bancar um médico particular. O jeito é esperar. Olhando para as crianças, que corriam de um lado para outro, Alberto alisou a testa e resmungou. Deus, o que vai ser dos meus meninos? Nancy conteve o choro e pediu. Por favor, homem. Não perca a esperança. Isso tem tratamento. Você vai ficar bom. Para tranquilizar a esposa, Alberto meneou a cabeça e concordou. Tá certo, preta. Você tem razão. Acho que estou exagerando. Vai ficar tudo bem. Agora vamos mudar de assunto. Nancy abaixou a cabeça, secou as lágrimas e se calou. Certo de que o câncer se alastrava e que em poucos meses estaria morto, Alberto desencadeou um complexo processo de somatização. Assolado por dores fantasmas, ele puxava o ar com dificuldade, sentia as pontadas no coração e os pulmões doloridos. Durante mais uma tarde de trabalho na obra, Roberval chamou com irritação. Oh, Alberto! Pô cara, dá uma olhada nesse piso, mas que porcaria é essa? Está tudo torto. Pode tirar tudo e fazer de novo. Vou descontar o prejuízo do seu salário. Alberto olhou para as cerâmicas mal assentadas, alisou a nuca e falou. Pode me mandar embora se quiser, nem ligo mais. Para mim vai ser até melhor. Estranhando a atitude do funcionário, Roberval perguntou. O que foi? Você está com depressão? Alberto olhou para os lados e confidenciou. Não é isso, cara. Estou doente. Roberval sussurrou. Você pegou doença de prostituta? Andou traindo sua mulher? Não me diga que você pegou AIDS? Não. Não é nada disso, cara. É câncer. Câncer? Onde? Na próstata. No tórax. O médico disse que é câncer de pulmão. O que? Mas que merda, cara. Tem certeza? Pô, você é jovem, forte, e não fuma tanto assim. O médico disse que isso já é de família. Tô ferrado, cara. Não sei o que vou fazer. A Nancy está se fazendo de forte, mas eu sei que ela vai se ferrar quando eu morrer. Nós pagamos aluguel. Em pouco tempo ela vai pra rua. Que é isso, Alberto? Calma, não vamos deixar sua mulher na mão. Mas é isso que vai acontecer, Roberval. Tenho duas crianças pequenas. Os meninos maiores se viram, mas Nancy e os pequenos estão ferrados. Espantado com a situação, Roberval alisou a barba e sugeriu. Você tem que começar o tratamento. Não posso, só consegui especialista para daqui oito meses. Oito meses? Mas isso é muito tempo. Olha a cara, se eu pudesse te colocava na rua, assim você pegava seu acerto e ficava mais tranquilo. Mas não posso nem te mandar embora. Alberto perguntou com pesar. Pô, cara. Por quê? Roberval olhou para os lados e sussurrou. A construtora está quase falida. Os caras só mandam embora por justa causa. Não querem pagar os direitos de ninguém. Para ser franco, os caras mal conseguem pagar nosso salário. E de onde estão tirando dinheiro para levantar esse prédio? Empréstimo. Eles acham que com as vendas dos apartamentos conseguem pagar as contas e levantar o negócio. Mas se não venderem tudo e bem rápido, vão à falência. Alberto suspirou mostrando tristeza e afirmou. Não tem jeito, Roberval, estou ferrado. Calma, não é assim. Nós vamos te ajudar. Vou falar com o pessoal da obra e fazer uma vaquinha, uma rifa ou qualquer outra coisa para pagar um médico particular. Olha, eu posso te ajudar com comida. Assim você economiza um pouco com o mercado. Como ouvido com a sinceridade do colega, Alberto falou com sentida emoção. Pô, Roberval, valeu, mas até levantar dinheiro de vaquinha e rifa, eu já morri. O médico me deu poucos meses de vida. Mas que merda, Alberto. Eu sei que é difícil, mas precisamos fazer alguma coisa. Eu me preocupo com a Nancy e as crianças. Não se preocupe, não vou deixar sua esposa ficar na rua, eu prometo que ajudo até ela se firmar. Alberto bateu levemente nas costas de Roberval e agradeceu. Valeu, Roberval, nunca imaginei que você fosse um amigão desses. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Confie em Deus e não perca a esperança, cara. Vou arrumar esse piso, obrigado. Sinceramente tocado com o drama do colega, Roberval se afastou e começou a procurar meios de ajudar a família. No decorrer dos meses, Alberto foi corroído pela preocupação, medo, angústia e crescentes tormentos que criavam doenças, dores e se espalhavam pelo corpo confirmando o diagnóstico do jovem médico 6. Após consultar a oncologista, fazer novos exames e confirmar um pequeno tumor no pulmão, Alberto iniciou a quimioterapia. Transtornado com a preocupação, sentindo a aproximação da morte cada vez mais adoentado, um ano depois do diagnóstico Alberto parecia outra pessoa. O corpo robusto se transformou em uma carcaça frágil, que se movimentava lentamente e com dificuldade, o rosto alegre estava sempre pálido e o quadro depressivo era notável. Varrendo o chão da obra e lembrando-se da época que trabalhava puxando as pilhas de tijolos, Alberto alisou a cabeça sem cabelos, tosse-o várias vezes e se sentou no chão buscando descanso. Roberval aproximou-se e perguntou com preocupação. Você está bem? Tudo bem, só pare para descansar um pouco. 6. A mente tem o poder de alterar a configuração energética e, por consequência física, a velocidade com que isso se processa depende de vários fatores, entre eles o potencial criativo e as alterações mentais e emocionais do ser encarnado. Alberto, deixe isso de lado, se quiser fique só acompanhando o trabalho. Não posso te colocar na rua, o pessoal da diretoria não deixa, mas se precisar se acomode em um canto e descanse. Pô, Roberval, muito obrigado, cara, mas não quero. Sinto falta de trabalhar no pesado, essa coisa de ficar varrendo e limpando o piso está me deixando ainda mais doente. Eu sei, Alberto. Mas você perdeu muito peso, está pele e osso. Não posso te colocar no pesado. É essa merda de quimioterapia, quase morro vomitando. Nada para no estômago, por isso estou emagrecendo tanto. Eu sei, mas logo isso acaba. Você vai ver, cara. Esse tratamento vai acabar com o tumor. Não sei, a médica disse que apareceu outro no estômago e um no intestino. Outros. Mas que porcaria. Vou fazer mais alguns meses de quimioterapia. Então você tem que entrar com a papelada para ficar afastado. Eu só consegui três meses de afastamento. O médico colocou no laudo que estou apto para trabalhar. Roberval cerrou os punhos e falou entre dentes. São um bando de desgraçados. Eles só afastam o cara que está todo quebrado ou quase morto. Fica tranquilo. Vamos dar um jeito. Alberto olhou para baixo, suspirou e disse. É melhor aceitar, cara. Estou morto. Minha única preocupação é com a Nancy e as crianças. Já verifiquei isso. A Nancy tem direito a uma pensão. É só um salário mínimo. Mas já ajuda. Alberto alisou o rosto e reclamou. Meu Deus. Com dois salários mal conseguimos pagar as contas e a comida. Como é que a minha preta vai se virar? Eu já falei, Alberto, vamos ajudar. Três dias depois, Alberto limpou o piso recém assentado do último andar. Sentou-se no vão onde seria colocada a janela. Olhou para baixo e pensou. Se eu caio é morte rápida. Nem vou sentir dor. Balançando as pernas, lembrando-se das sessões de quimioterapia, do diagnóstico desfavorável e do sofrimento. Alberto abraçou o tórax, inclinou o corpo para a frente e se jogou do vigésimo andar. Durante a queda Alberto perdeu a consciência, mas ao sentir o corpo se chocar contra a chão, foi brutalmente atormentado pelas sensações indescritíveis. Com a face achatada contra o piso, todos os ossos do rosto, pernas, braços, coluna e costelas quebrados, com os órgãos lesionados e intensa hemorragia, o coração ainda bombeava de maneira desorganizada, o sistema nervoso entrava em colapso e lentamente as funções orgânicas paravam. Durante cinco minutos Alberto ouviu ao longe os berros desesperados de Roberval, o intenso burburinho dos trabalhadores da obra, sofreu com as tormentosas dores e instintivamente lutou para se manter vivo enquanto os protetores espirituais aplicavam passas para tentar atenuar o imensurável sofrimento. Quando as funções orgânicas cessaram completamente e o corpo físico se entregou à morte, rapidamente Alberto foi desligado, ficou livre dos liames que o prendiam à matéria, mas continuou em estado de coma espiritual e mergulhado dos dispósios carnais. Após o enterro de Alberto, os guardiões olharam para a egrégora densa formada ao redor do caixão e intimamente lamentaram. Observando o espírito inconsciente, o guardião perguntou — Helena, o que vamos fazer? — Nada, Ayrton. Não podemos fazer nada. O espírito se agarra ao ectoplasme e não podemos arrancá-lo. Por enquanto só nos resta esperar. Quando Helena deu as costas e se afastou, Ayrton perguntou com tristeza — Por que você fez isso, Alberto? O sofrimento estava no fim. Helena virou-se falando — Vamos Ayrton, não adianta insistir. Não podemos fazer nada para ajudar. Quando Alberto despertar será prontamente atraído para o vale dos suicidas. Isso é inevitável. Ele mesmo se lançará em culpa e na frequência dos suicidas que habitam o vale. Nós fizemos o desligamento. Isso impedirá que ele fique sofrendo dentro do corpo decomposto. Concordando com a guardiã, Ayrton se afastou. Alguns dias após o enterro, Alberto despertou e ao recordar o suicídio prontamente sentiu o corpo ser tragado e lançado com violência em uma atmosfera escura, fria e completamente desconhecida. Sentindo a lama pegajosa sobre os pés e assustado com os berros que o cercavam, ele olhou ao redor e gritou — Nancy! Nancy! Onde você está? Me ajude! Em resposta ao apelo, várias vozes gritaram — Nancy, me ajude também! Eu quero ir para casa! Assim como muitos que caem no vale dos suicidas, completamente perdido em pensamentos desorganizados, Alberto começou a correr em busca de ajuda. Tropeçando e caindo sobre os sofredores letárgicos, que murmuravam e gemiam, Alberto alternava entre períodos de pânico e demoradas temporadas de sono tormentoso e povoado por pesadelos. Após mais uma intensa correria, muitas quedas, choro e gritos, ele entrou em uma gruta, sentou-se no canto e murmurou — Alguém me ajude! No fundo da caverna uma voz arrastada respondeu — Aqui não tem ajuda! Alberto aguçou a visão, olhou para o homem encolhido e perguntou — Que lugar é esse? É o purgatório! Aqui todo mundo é pecador! Como você sabe? É só olhar ao redor! Alberto aproximou-se, notou o sangue descendo pelo ferimento na cabeça e perguntou — O que é esse ferimento na sua cabeça? É do tiro! Não estamos mortos? Não existe morte, eu também achei que dando um tiro na cabeça ia acabar com tudo, mas vim parar nesse inferno! Não é possível! Eu me atirei do vigésimo andar! Eu, você, e todas as pessoas mergulhadas na lama podre nos enganamos! Não existe morte! E quem são aquelas pessoas que aparecem por aqui? Aquelas que brilham! Aqueles aparecem para levar os escolhidos! Eles só levam os poucos! Alberto se encolheu, bateu as mãos na cabeça e murmurou — Eu não entendo! Não entendo! Quando tento chegar perto das pessoas que brilham elas somem! Eu sei! Também já tentei chegar perto! Uma vez consegui conversar com um deles, implorei por ajuda, mas ele disse que eu tinha que rezar! Já cansei de rezar! Alberto falou com desespero! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Todo mundo quer! Alguns tentam se matar novamente, outros são perseguidos por cobradores! Muita gente aqui é perseguida e espancada! Todos devem alguma coisa para alguém, mas alguns devem muito! O homem se arrastou até a entrada, apontou para a montanha e disse — Está vendo aquele kumi? Muita gente sobe até lá e pula, observe e você vai ver o que acontece! Alberto observou alguns sofredores se arrastando até o topo do kumi e saltando em busca da morte! Ao atingir o chão os desesperados se levantavam e retomavam a penosa subida, para novamente se atirar! Ainda mais confuso, ele perguntou — Por que eles fazem isso? Se não conseguem acabar com a vida, por que insistem? São loucos! Eles ficam subindo e se atirando vez após vez! Não adianta, não existe saída, temos que esperar o juízo final! O juízo final? Sim, quando todos forem julgados isso vai ter fim! Mas acho que iremos para outro inferno, não vamos escapar, somos pecadores e passaremos a eternidade sofrendo! Sentindo a dor dos ossos quebrados e órgão rompidos, Alberto se contorceu, gemeu e disse — Não pode ser! Não aguento mais essa dor! É assim, não adianta reclamar! Vamos passar a eternidade com dor, fome, sede lembrando o momento da morte! O que você sonha quando cai naquela lama e dorme? Eu volto para o dia em que o médico falou que eu estava com câncer, para as sessões de quimioterapia, sinto as ânsias, a dor, o vômito e o desespero! Sinto tudo como se estivesse naquele momento, depois acordo e me vejo nesse inferno! Não sei o que é pior, meu Deus! Um homem entrou correndo na caverna e perguntou — Posso ficar aqui? Por favor, estão me perseguindo, querem me bater! Eles me acusam de coisas que não fiz, dizem que os prejudiquem outra vida, são loucos! O homem deu de ombros e respondeu — Por mim pode ficar, mas não traga problemas para nós! Alberto olhou para o rapaz com uma corda pendurada no pescoço e perguntou — O que é isso? É uma corda! Ela não sai, eu tento arrancar, mas ela aparece de novo! Ainda mais confuso, Alberto se levantou, saiu caminhando sem rumo e pouco depois desapareceu entre a espessa neblina. Depois de mais um período de expurgo, ele avistou mais uma caravana de samaritanos, aproximou-se implorando por ajuda e caiu de joelhos. Um dos obreiros aproximou-se, olhou com generosidade e aconselhou — Meu irmão, ore e pense nas suas escolhas! Alberto perguntou com espanto — Você está me vendo? — Sim, consigo te ver e ouvir. — Há tempos chamo por vocês, mas parece que não conseguem me ver e ouvir, quando chego perto desaparecem. E a diferença é a vibratória, um dia você vai entender. Alberto apelou — Vocês podem me levar? Quero ir embora. Podemos levá-lo quando se perdoar, mas precisa ser o perdão verdadeiro. Procure um lugar que possa refletir, entender o que fez, pedir perdão a Deus e se perdoar. Se não sabe rezar, converse com Deus. Ao terminar a frase, o samaritano desapareceu e novamente Alberto começou a correr sem rumo e chamar pela esposa até alcançar a exaustão. Encolhido entre um amontoado de roxas, ele lembrava-se dos momentos em família, intimamente se alegrava e pedia perdão a Deus. Derramando lágrimas e sincero arrependimento, Alberto compreendeu as consequências da decisão impensada e se entregou aos desígnios divinos. Com o ganho de consciência e aumento de frequência, pouco depois Alberto foi recolhido e removido para as câmaras de retificação. Após o período de refazimento do corpo espiritual, Alberto foi removido para a enfermaria, onde recebeu a visita de Ayrton. Certo de que o guardião era mais um médico da equipe, Alberto perguntou. Quando poderei ir embora, doutor? Não sou médico, Alberto, ou o seu guardião? Guardião? O que é isso? O espírito responsável em ajudar na sua caminhada terrena. Você compreende que está desencarnado? Entendo que tentei me matar, mas não consegui morrer. Exatamente, a morte não existe. O corpo físico, que é apenas uma veste temporária para o espírito. Encarnado ele vive as experiências que necessita, experimenta um ciclo na terra, e depois da morte o corpo espiritual prossegue para outras dimensões. Eu percebi, mas quando entendi já era tarde demais. Guardião suspirou com pesar e disse. Alberto, se você tivesse esperado um pouco mais tudo teria se resolvido. Sua prova estava acabando. Que prova? O guardião sentou-se ao lado da cama e explicou. Sua doença foi uma prova que você aceitou antes de reencarnar. Era o encerramento de um ciclo que se iniciou no século XVIII. Tudo isso será exposto e comentado em detalhes durante o seu esclarecimento, mas posso adiantar alguns fatos. O que é esclarecimento? É o momento em que poderá avaliar sua caminhada terrena, comparar com outras existências, ponderar e aprender sobre si mesmo. Isso o deixará mais preparado para a próxima encarnação. Vou nascer de novo? Sim, mas não confunda as coisas. Reencarnar é diferente de ressuscitar. Você vai reencarnar em um corpo infantil, passar por todas as fases até envelhecer e voltar para nosso plano. Você disse que eu aceitei ficar doente, como é isso? Antes de tudo vamos esclarecer algo muito importante. Você não estava doente quando foi aquele médico e recebeu o primeiro diagnóstico. Estava sim, ele mostrou os exames e o RX, eu estava com câncer. O guardião sorriu de canto e afirmou. Não. Você não estava doente. Seu único problema era uma gastrite que poderia facilmente ser tratada. Eu vou explicar e você vai entender tudo. Ayrton fez uma breve pause e prosseguiu. Lembra-se daquele senhor que se sentou ao seu lado na recepção, pouco antes da consulta? Sim, eu me lembro. Você e aquele senhor fizeram os exames do mesmo dia, apenas com algumas horas de diferença. Além da semelhança entre os nomes, a ficha médica e o histórico familiar eram muito parecidos. Durante a impressão e a organização do RX e das fichas com o histórico médico, a atendente trocou a etiqueta com os nomes e foi quando se iniciou toda a confusão. Lembra-se que durante a consulta o médico rabiscou algumas anotações contraditórias. Você até argumentou, mas ele não deu muita atenção. Na verdade, ele estava com os exames e o histórico médico do Heriberto. Alberto sorriu mostrando incredulidade e disse. O senhor está enganado, eu tive câncer, a oncologista confirmou. Quando você foi a oncologista tinha-se passado quase um ano desde o diagnóstico do jovem doutor. Seu desespero e aflição criaram pequenos tumores no estômago e pulmão. Você somatizou e criou a própria doença. Eram pequenos tumores que desapareceriam com o tratamento, mas você não teve paciência para esperar. Aturdido com a explicação, Alberto murmurou. Então eu criei minha doença. Sim. E quer saber mais? Você teria se curado e vivido mais uns 20 ou 30 anos. Esse período de provas era necessário para o reajuste kármico, mas não estava programada sua morte naquele momento e muito menos um suicídio. Entenda muito bem, suicídios nunca são programados. Não consigo entender. Por que eu tinha que passar por aquilo? Alberto, no século XVIII você foi um juiz que tinha o hábito de condenar qualquer pessoa que lhe parecesse hereje. A maioria dos seus julgamentos se apoiava no dogmatismo religioso, que geralmente acabava em condenações injustas. Em certa época daquela existência você condenou um jovem por heresia, ele foi denunciado e capturado por roubo, a pena justa deveria ser alguns meses de prisão, mas você o condenou à guilhotina. Ayrton se calou por alguns instantes, alisou a barba, refletiu e continuou. O rapaz jurou que era inocente, que nunca tinha praticado atos contra a igreja, admitiu os roubos, implorou para que as acusações fossem investigadas e analisadas, mas você se recusou. Por trás da sua escolha estava uma trama para libertar outro prisioneiro, um homem que pagou uma boa quantia para obter a liberdade. Diante dos insistentes apelos do jovem, você o poupou, mas o lançou nas masmorras com a promessa de decapitá-lo um ano depois. Com os olhos estalados, boca aberta e queixo caído, Alberto falou. Não lembro nada dessas coisas. Sua memória está emboltada pelo esquecimento, mas durante o esclarecimento você poderá assistir todos os acontecimentos daquela época e parte da memória vai aflorar. Eu fiquei um ano sofrendo diariamente e esperando a morte. Tudo isso por causa de um erro nos exames. Você viveu um ano de terror e experimentou o mesmo que aquele rapaz na masmorra, dia após dia ele aguardou o momento da decapitação. Alberto, você compreende? O reajuste era necessário. E o homem que recebeu o diagnóstico com o meu exame? Eu me lembro dele saindo feliz do consultório. Então ele estava doente. Ele estava doente, fumava em excesso, bebia, se alimentava mal e usava drogas, mas aquele diagnóstico mudou tudo. Eriberto acreditou ter recebido um livramento e mudou os hábitos perniciosos. Foi uma atitude prudente que prolongou a vida em mais cinco anos. O que? Ele estava com câncer e viveu mais que eu? Exatamente. Enquanto Eriberto adotava uma atitude mais positiva, você se martirizou até somatizar pequenos tumores. Ele desencarnou cinco anos depois, teve um infarto fulminante, mas não passou pelas zonas de expurgo. Ao optar pelo suicídio você aumentou seu sofrimento e ficou quase 20 anos no vale dos suicidas. 20 anos? Fiquei 20 anos naquele inferno. Ayrton balançou a cabeça concordando e explicou. Adotando como parâmetro o tempo da Terra, você ficou aproximadamente 20 anos no vale dos suicidas. Veja bem, no plano astral os espíritos perdem a noção de temporalidade, cada vez que você se esgotava e caia em sono profundo, passavam-se anos. Para você parecia alguns minutos ou horas de pesadelo, mas na verdade, era muito mais. Alberto estremeceu e disse. Tenho arrepios só de lembrar aquela lama fedida. Aquela lama fedida é um potente extrator, ela puxa a carga pesada acumulada nos corpos astrais dos sofredores e promove uma espécie de depuração. Sem isso vocês ficariam na eternidade até se libertar do acúmulo de energia densa que criaram. Tudo no vale contribui para o esgotamento dos corpos carregados. E minha esposa e meus filhos? Você poderá vê-los quando for para o Ministério do Esclarecimento. Nossa tecnologia pode mostrá-los em tempo real. Eles estão bem. Sua esposa se casou novamente e vive tranquilamente. Seus filhos estão bem encaminhados. Acredite meu amigo, o vale dos suicidas foi melhor que permanecer na crosta. Então eu poderia ter ficado na terra. Se não tivesse aniquilado a própria vida poderia ter ficado na crosta, mas se tornaria um encosto. Estou usando esses termos para que entenda. Por que não fiquei na terra? A maioria dos que cometem suicídio são prontamente atraídos para o vale. As frequências se igualam e a atração magnética faz o trabalho. Foi melhor assim. Se tivesse ficado na terra certamente teria se tornado um obsessor da sua esposa e prejudicado a caminhada de toda a sua família. Alberto olhou para baixo, refletiu por alguns instantes e perguntou. Eu paguei minha dívida. Aquela que acumulei na vida passada? Uma parte sim, mas muitas pessoas foram condenadas injustamente e com as futuras encarnações e planejamento você terá oportunidade de reencontrá-las para ajustar os desequilíbrios. Alberto exclamou com espanto. Vou encontrar as pessoas que eu prejudiquei? O guardião respondeu entre risos. Certamente. Alguns serão da sua família, círculo de amigos. colegas de trabalho, vizinhos e até aqueles que você menos suspeitar. Assim como o doutor Renato cruzou seu caminho, outros cruzarão. O doutor Renato. Aquele médico jovem que falou que eu estava com câncer. Exato Alberto. Aquele jovem médico era o mesmo rapaz que você condenou a um ano de masmorra e depois mandou para a guilhotina. O que? Aquele médico é o mesmo rapaz? Então ele se vingou de mim? Não se precipite em julgamentos. Percebe o péssimo hábito instalado que ressoa da outra vida. O doutor Renato também estava com a memória espiritual temporariamente arquivada. Ele não fez propositalmente. O erro de Renato foi não conferir as fichas médicas. As informações suas e do Heriberto eram muito parecidas, ele nem sequer percebeu. Até hoje ele não sabe que cometeu um erro médico. Isso acontece com muita frequência na Terra e tudo faz parte do reajuste cósmico. Não existem acasos, para tudo tem um motivo e uma explicação. Incrédulo e espantado com um breve esclarecimento, Alberto perguntou. Eu vou ter que pagar pelo que fiz? Pelo suicídio. O ciclo com o doutor Renato e outras pessoas que cruzam seu caminho na última existência se fechou, mas o suicídio pesa em sua balança, o planejamento dará oportunidades para viver provas e reajustes. Não tem como escapar, meu amigo, para evoluir o espírito precisa organizar a bagunça que fez no passado. Vou renascer quando? Logo após o esclarecimento você será enviado para o Ministério da Reencarnação, conhecerá seus futuros mentores e guardiões, será elucidado sobre a programação existencial e poderá tirar todas as suas dúvidas. Posso adiantar que você vai reencarnar entre os seus filhos, será filho do seu filho, entende? Sim, entendo, e meio confuso, mas entendo. Serei meu próprio neto. Ayrton gargalhou e respondeu. Exatamente, não se preocupe, você terá um corpo saudável e sem sequelas do suicídio. Mas a culpa que ainda vibra na memória espiritual será um peso em sua caminhada. Entenda meu amigo, o suicídio é o assassinato. Até que aprenda a valorizar a vida, sempre sentirá que algo precisa ser ajustado, isso será um aprendizado. Alberto refletiu por alguns momentos e perguntou. Eu poderia estar vivo e com a minha esposa? Poderia, mas sua escolha o trouxe até a que modificou a trajetória de todo o grupo familiar. Sua esposa e filhos sofreram muito ao descobrir que você se matou. Como suicida você perdeu alguns direitos e Nancy não recebeu os dividendos da empresa. Roberval tentou ajudar, por vezes pensou na possibilidade de mentir que foi um acidente, mas temendo a responsabilidade e uma demissão, ele recuou. Alberto meneou a cabeça concordando e disse. Se fosse acidente minha família poderia receber uma indenização, mas certamente Roberval seria responsabilizado, ele era o chefe da obra. Ele ajudou sua família durante muito tempo e fez o que pode. Eu entendo e agradeço a ajuda. Ainda não consigo acreditar que tudo não passou de uma ficha trocada. Se eu tivesse esperado mais um pouco poderia estar com minha preta. Poderia estar com a Nancy, ter evitado tanto sofrimento no umbral e se felicitado com a cura, que estava muito, muito perto. Sua próxima consulta seria em cinco dias e a médica falaria que os tumores regrediram consideravelmente. Eu e outros irmãos estávamos ajudando em sua cura, tudo daria certo e você teria fechado mais um ciclo. Alberto suspirou profundamente e falou com pesar. Agora já fiz, não posso voltar atrás. Que tristeza, meu Deus, que tristeza. Eu perdi uma vida, como queria mudar as coisas e ter mais paciência. Você terá muitas oportunidades de conquistar paciência, uma virtude dos espíritos mais evoluídos. Agora você precisa se concentrar na caminhada. O sentimento de tristeza não ajudará em nada. Todos merecem mais uma oportunidade. Agora precisamos ir. Seus mentores e outros irmãos o guardam para o esclarecimento. Isso que conversamos foi uma prévia. Durante a reunião você terá mais informações. Alberto acompanhou Ayrton, assistiu partes das existências passadas, compreendeu a necessidade das provas e seguiu para o Ministério da Reencarnação. Atualmente, com pouco mais de 10 anos, ele vive na mesma região da cidade carioca. É o filho mais novo de Elias. Frequentemente se encanta com os carinhos da vovó Nancy e mais uma vez experimenta a vida humilde em um bairro pobre. Seguindo a programação existencial, diariamente Alberto cruza com pessoas que ele prejudicou na existência passada e sem perceber pouco a pouco se reajusta dentro das leis universais de amor. Irmão Clóvis, julho de 2022. Para ver todas as partes de um audiolivro entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 9 O Rejeitado Em março de 1980, um mês após o início do ano letivo, Jaininho entrou correndo desajeitadamente e jogou a mochila sobre a mesa da cozinha e seguiu para o quarto batendo os pés. Conhecendo os problemas do filho, apressadamente Lúcia serviu o almoço e pediu. Edemar, pode almoçar, vou ver o que nosso filho tem. Edemar contorceu o rosto e resmungou. Agora é isso todo dia? Esse menino é um molenga. Ignorando a censura do esposo, Lúcia foi para o quarto, observou com piedade o filho deitado de barriga para baixo, abraçado ao travesseiro e falou com bondade. Filho, o almoço está na mesa. O menino sentou-se, secou os olhos e choramingou. Mãe, eu não quero mais ir para a escola. Lúcia sentou-se na cama, secou as lágrimas de Jaininho e explicou. Você precisa estudar. É importante, meu filho. Eu não quero. Lúcia refletiu e disse. Eu sei que os meninos fazem piadas maldosas, mas eu já falei para você deixar isso de lado? Eles me chamam de balde de banha, colha de poço, baleia, barril, bola de sebo. Incomodada com os apelidos degradantes, Lúcia interrompeu. Não de ouvidos. Meu amor, você é um menino forte e corpulento. Use essa força para ignorar aqueles garotos. A maior força de uma pessoa está na bondade. Agora venha, vamos almoçar. Consolado pelas palavras amorosas, Jaininho secou o rosto molhado e foi para a mesa. Diante do olhar reprovador do pai, ele sentou-se de cabeça baixa, aguardou Lúcia servir o prato e comeu em silêncio. Irritado com o semblante choroso do filho, Edemar perguntou. Por que você estava chorando? São os meninos da escola, pai. Pelo amor de Deus, Jaininho. Será que não basta o ano passado e o retrasado? Você não vai criar vergonha na cara? Faça alguma coisa para calar a boca desses moleques. Mas pai, eles são muitos. Até as meninas tiram sarro e me chamam de bunda mole. Edemar empurrou o prato com irritação e esbravejou. O que você espera? Olhe para você. É um gordo e molenga. Os moleques têm razão. Você é um bunda mole. Lúcia franziu o rosto e defendeu. O Jaininho não é bunda mole. Ele é um menino sensível. Amanhã eu vou conversar com a diretora. Ela precisa dar um jeito. Edemar retrucou. De novo? Quantas vezes você já conversou com a diretora e os professores? Isso é culpa sua. Você enche esse menino de comida. Lúcia apontou para o prato de Jaininho e falou com voz alterada. Olhe para o prato do seu filho. Eu coloco meia concha de feijão, quatro colheres pequenas de arroz, um bife magro e muita salada. O Jaininho tem algum problema de saúde? Precisamos levá-lo ao médico. Dono de um temperamento rígido, autoritário e grosseiro, Edemar gritou. Não vou gastar dinheiro com o médico. Isso não é doença, é preguiça. O Jaininho passa o dia jogando videogame, deitando na cama, comendo e dormindo. Não é verdade, Edemar. Ele me ajuda com as coisas da casa, vai à padaria, faz as lições e joga apenas algumas horas por semana. Estou falando que essa gordura é alguma doença. Olhando para o menino gorducho, com bochechas redondas e rosadas, olhos verdes sempre chorosos, Edemar gargalhou com desprezo e respondeu. Isso é pura preguiça. Maldita hora que comprei aquele videogame. Eu deveria ter comprado uma bicicleta, ao menos ele ia mexer um pouco essas banhas. Assistindo a discussão dos pais e profundamente culpado, Jain me murmurou. Pai, eu juro que não como muito. Fale a verdade, você anda comendo na casa dos seus amigos? Não, pai. Eu nem saio de casa. Você anda torrando sua mesada com alanches? Não. Eu juro, pai. Minha mesada está guardada. Edemar alisou a testa e falou entre dentes. Trate de fazer alguma coisa para perder essa banha. Tome alguma atitude, meu filho. Se quiser eu compro uma bicicleta. Você está com nove anos e tem quase o meu peso. O que vai ser quando chegar aos dezoito? Pensa que alguém vai dar emprego para um gordo molenga. Pensa que as moças querem um bunda mole. Jain me abaixou a cabeça e lamentou. Até o senhor me chama de bunda mole. Mas é isso que vejo. Você mal consegue caminhar sem tropeçar nas próprias pernas. Nos finais de semana em família tenho que aguentar suas tias e primos fazendo piadas e nem posso tirar a razão deles. Você é um gordo. Contendo a irritação, Lúcia apelou. Pare com isso, Edemar. Você só está piorando a situação. Edemar se levantou, colocou a carteira no bolso e disse. Vou trabalhar. Não pense que vou gastar com médico e exames. O que esse menino tem é preguiça e gula. Ele que feche a boca e comece a se movimentar. Quando Edemar saiu, Lúcia acariciou a mão roliça de Jaime e o pediu com amorosidade. Vamos lavar a louça, ver um filme e esquecer esse assunto. Amanhã vou te levar para escola e duvido que vão te importunar. Confortado pela compreensão e carinho de Lúcia, ele meneou a cabeça concordando e tentou esquecer os insultos, que a todo momento voltavam à mente. Na manhã seguinte Lúcia parou na frente do portão da escola, alisou os cabelos do filho e pediu. Seja forte. Lembre-se do que eu falei, a força está dentro. Não deixe que esses meninos derrubem sua fortaleza, apenas ignore e mantenha a cabeça erguida. Motivado pela coragem da mãe, Jaime sorriu acanhadamente, estufou o peito e entrou. Quando Lúcia deu as costas e os primeiros passos, ouviu os gritos. O elefante entrou. O elefante entrou. Gordo baleia, saco de areia. Do outro lado do pátio as gargalhadas ecoaram alto e mais insultos se espalharam. Olha lá, a rolha de poço chegou, cuidado a terra vai tremer. Lúcia estremeceu, olhou para trás e viu Jaime passando entre os meninos zombadores, que inconscientemente expressavam a maldade enraizada, em forma de inocentes brincadeiras. Paralisada no meio da rua, imersa no sentimento de impotência, Lúcia suspirou com pesar e prosseguiu. Após atravessar o pátio, Jaime sentou-se no banco ao lado da sala, abraçou a mochila e se encolheu. Compartilhando as mesmas dificuldades e preconceitos, Tomás, um garotinho negro e magro, sentou-se ao lado e perguntou. Por que você não se joga em cima desses meninos? Tomás, você é grande, pesado e consegue esmagar um deles. Aposto que eles nunca mais tiram sarro da sua cara. Eu não posso, Tomás. Já pensou se meu peso mata um deles? Eu vou para a cadeia e lá vai ser pior, os presos vão me bater, me chamar de gordo e bunda mole. Tomás coçou a cabeça e concordou. É verdade, mas e se você der uma barrigada neles? Aposto que faz voar longe. Junior aproximou-se falando. Odeio esses meninos. Eles não me deixam em paz. Tomás balançou os ombros e afirmou. Enquanto você usar esse freio de cavalo na boca eles vão zombar. Veja o lado bom, daqui uns anos você tira esse aparelho e eles param. O Jair Minho pode perder peso, mas comigo é muito pior. Sempre vou ser preto e passar o resto da vida ouvindo piadas. Solidarizados com a situação de Tomás, os meninos se calaram. Minutos depois os alunos entraram na sala de aula e os insultos recomeçaram. Enquanto as crianças ocupavam seus lugares, Jair Minho era empurrado de um lado para o outro e ouvia as gargalhadas carregadas de crueldade. Sentados na primeira fileira, Jair Minho, Tomás e Junior se destacavam como os alunos com melhor desempenho e notas, mas eram diariamente massacrados pela turma do fundo, formada por alunos repetentes e mais velhos, que se divertiam torturando as crianças com qualquer traço fora do padrão considerado aceitável. No intervalo, enquanto Tomás e Junior compartilhavam o lanche, Jair Minho correu para o banheiro e quando se aproximou da porta, se deparou com a turminha de rebeldes. Esfregando as mãos e rindo, Leandro, um garoto corpulento de 12 anos, falou debochadamente. O gordo está se mijando. Tentando desviar do grupo, Jair Minho choramingou. Por favor, Leandro, me deixe passar. Fechando o cerco, Leandro e o grupo de garotos empurraram Jair Minho para o meio do pátio e deram início a mais uma cena lamentável de humilhações. Completamente desorientado, Jair Minho olhou para os garotos, começou a chorar desesperadamente e implorou. Eu quero ir ao banheiro. Leandro o empurrou falando. Seu chorão. O Jair Minho é o quê? Os meninos gritaram em coro. Um bunda molei. Ah, ah. Novamente Leandro perguntou. O Jair Minho é homem ou mulher? Os garotos cantarolharam. Ninguém sabe se é homem ou mulher, mas ele dá bunda para quem quiser. Divertido-se com a brincadeira maldosa, Leandro abaixa as calças de Jair Minho e é pontou gritando. Olha pinto pequeno. Ah, ah, ah. É tanta banha que nem dá pra ver. Gordo ou. Chupeta de baleia. Hipopótamo. Elefante. Desesperadamente Jair Minho levantou as calças. Olhou constrangidamente para as meninas que assistiam entre risos e gritou. Me deixem sair daqui. Mantendo o cerco, os meninos se revezaram com o cantarolar infernal. Lona de circo. Senhor merenda. Moby Dick. Nhoho. Pudim de banha. Rolha de poço. Baleia encalhada. Senhor barriga. Saco de banha. Com as mãos sobre as orelhas, olhos contraídos e cabeça baixa, em uma luta vã desesperada Jair Minho se lançou sobre o grupo tentando escapar do bloqueio e rogou. Me deixem passar. Quero sair daqui. Novamente Leandro abaixou as calças de Jair Minho, deu um tapa forte nas nádegas e gritou insanamente. Ele é homem ou mulher? Com as calças arriadas, sentindo os empurrões e mãos marotas deslizando sobre as partes íntimas, Jair Minho berrou com toda a força. Quero sair. Assustada com o berro desesperado, a diretora Solange correu para o pátio, avistou a multidão em volta de Jaime e apelou. Saiam. Saiam agora. Ajudando Jaime, que parecia em estado de choque, Solange esbravejou. Voltem para a sala de aula. Agora. Ou todos vão ganhar suspensão. Como ouvida com a palidez e tremor de Jair Minho, Solange conduziu até a diretoria, entregou um copo com água e pediu. Respire fundo. Agora está tudo bem. Com as mãos tremulas, Jaime bebeu a água e falou em prantos. Quero minha mãe. Quero ir para minha casa. Calma Jaime. Você precisa esperar o fim da aula. Ninguém pode ir até a sua casa para buscar a dona Lúcia. Jaime secou as lágrimas, juntou as mãos diante do peito e implorou. Não me mande para a sala de aula. Eles vão tirar sarro de mim. Solange refletiu por alguns instantes, sentou-se e aconselhou. Você precisa ser forte. Escute bem, Jaime. Isso acontece com todos, mas um dia acaba. Se você ignorar eles param. Não param. Ano passado e retrasado foi igual. Mudam os alunos e a turma, mas começa tudo de novo. Eles não me deixam em paz. Mas eles não te batem e nem machucam. É assim mesmo. Quanto mais você chora, mais eles se divertem. Jaime entregou-se ao pranto e falou. O que eles fazem é pior. Todo dia me xingam, dão apelidos e quando não consigo escapar me jogam na rodinha. Tia Solange, por favor, me ajude. A rodinha é horrível. Eles arrancam minha calça e batem na minha bunda. Sem saber como proceder e certa de que a perseguição era algo natural, a inexperiente diretora mudou de assunto e falou entre risos. Vamos deixar isso de lado, daqui a pouco todos esquecem. Sentindo-se desamparado, Jaime voltou para a sala de aula, entrou de cabeça baixa, olhou de canto para a turma do fundo rindo, para as meninas cochichando e olhar de piedade de Tomás e Júnior. Mais dois anos letivos passaram e durante o período Jaime enfrentou todos os tipos de chacotas, preconceitos e perseguições. Prestes a entrar em um colégio novo e começar o ginásio, Jaime estremecia ao imaginar o que a nova etapa reservava. No decorrer do primeiro mês de aula, todos os alunos mostraram um comportamento exemplar e Jaime acreditou que finalmente teria paz. Mas quando a novidade tornou-se costumeira, os velhos tormentos recomeçaram. Sentado no canto, ele olhou com receio para o professor de matemática escrevendo na lousa, rapidamente copiou a lição e concentrou-se nos cálculos. Movido por uma vaidade exagerada, o recém-formado professor Vinícius explicou as operações matemáticas, apontou para Jaime e chamou. — Você, gordinho! Venha para o quadro! Tomado pelo súbito tremor, Jaime meneou a cabeça negativamente e se encolheu. Alisando o peitoral cobiçado pelas adolescentes, Vinícius sorriu de canto e insistiu. — Ande, gordinho! Não tenho a vida inteira. Quer ir para a diretoria? Ainda mais amedrontado, Jaime se levantou, ouviu as risadas contidas e seguiu lentamente para a lousa. Interessado em mostrar autoridade e chamar a atenção das alunas, Vinícius cruzou os braços e murmurou entre risos. — É um mole! Acuado pela gargalhada da classe, Jaime começou a chorar e disse. — Eu não sei fazer, professor! — Como não? Acabei de explicar. Eu ainda não treinei essas contas. Vinícius aproximou-se, olhou detidamente para Jaime e perguntou ironicamente. — Você tem obesidade mórbida? — É doente? Jaime olhou para baixo e respondeu. — Não, senhor! Um dos alunos no fundo na sala gritou. — Ele come em baúde. São dez quilos em cada refeição. Outro aluno complementou. — Come mais que cavalo. Imagine o tanto que caga. — Ah, ah, ah! Compartilhando o comportamento imaturo dos alunos, Vinícius perguntou entre risos. — É verdade, gordinho. Você come muito. Respeitando a autoridade da sala, Jaime manteve a cabeça baixa e respondeu. — Não, senhor, minha mãe cuida da minha alimentação, mas eu engordo assim mesmo. Tapando a boca para esconder a risada, o professor apontou falando. — Pode voltar para o seu lugar. Movimentando-se com extrema dificuldade, Jaime caminhou até a carteira. Quando se sentou sentiu as tachinhas pontiagudas, se levantou saltando e gritou. — Aí, aí, aí! Um dos alunos no fundo falou entre gargalhadas. — Ganhei a aposta. Eu disse que ia atravessar a banha. Ignorando a dor física, psíquica e emocional de Jaime, a classe e o professor se entregaram à longa gargalhada. Mais uma vez assolado pelo sentimento de vulnerabilidade e abandono, Jaime abaixou a cabeça e secou as pesadas lágrimas. Depois de mais uma manhã infernal, Jaime voltou para casa, guardou a mochila, sentou-se à mesa e fingiu não ver o olhar reprovador do pai. Indignado com a aparência do filho, Edemar se conteve por alguns minutos, evitou olhar para os braços grossos, o rosto redondo e suado, a papada proeminente, mas logo libertou as habituais críticas e interrogou com irritação. — Quando é que você vai fazer uma dieta, rapaz? Jaime suspirou com pesar e exclamou. — Eu quase nem como pai. Mais uma vez Lúcia intercedeu. — Por favor, Edemar, não comece. Deixe o menino comer em paz. — Todo dia é isso? — Você não se cansa. Eu já falei que devemos marcar uma consulta e ver o que o Jaime tem. Edemar bateu na mesa e esbravejou. — Eu já falei que não vou gastar dinheiro com o médico. — Isso é preguiça. — Preguiça. Lúcia apontou para o prato cheio de salada e afirmou. — Ele come mais salada e legume do que você. Jaime tem alguma doença. Precisamos ver. Profundamente irritado, Edemar condenou. — Esse menino é um molêngue que não serve para nada e você ainda o protege. — Se fizessem o que eu falo ele já teria perdido essa banha. Jaime secou as lágrimas e pediu. — Pai, não brigue comigo. Olhando para o rosto choroso, Edemar foi tomado pela ira e gritou. — Você só sabe chorar? É um bunda mole mesmo. — Deus do céu, o que fiz para merecer isso? Olhe para mim e para sua mãe. Nós somos magros. Como você consegue ser tão gordo? — Eu não sei, pai. — Eu sei. Aposto que passo o dia inteiro comendo doces. — Eu não como doces, pai. Juro. Lutando para controlar o nervosismo, Lúcia murmurou. — Pelo amor de Deus, homem. Pare. Todo dia é esse inferno. Culpando-se pela discussão entre os pais, Jaime pediu. Posso ir para o meu quarto. Edemar esbravejou. — Vá, vá deitar e acumule mais banha. — Por favor, meu filho, tome uma atitude e comece a mudar. Jaime se trancou no quarto, abriu o caderno, tentou se concentrar na lição, mas logo teve os pensamentos invadidos pela imagem de Jaqueline, a garota mais bonita da turma. Imaginando momentos românticos com a bela menina, momentaneamente ele se esqueceu das críticas do pai, deixou-se embalar pelas doces fantasias e pensou. — Preciso fazer alguma coisa, talvez meu pai tenha razão, está na hora de tomar uma atitude. Movido pela ingenuidade e paixão juvenil, no dia seguinte, discretamente Jaime colocou um bilhete embaixo da carteira de Jaqueline e aguardou. Pouco depois a menina entrou na sala de aula, leu o bilhete, olhou de canto para Jaime e riu. No horário do intervalo, Jaqueline parou na frente da sala de xerox e quando viu Jaime se aproximar, leu pausadamente com espantosa arrogância. — Querida Jaqueline, tenho algo muito importante para te falar, me encontre em frente à sala de xerox na hora do intervalo. — Amassando papel, Jaqueline perguntou. — O que você quer? Enrubecido, tremendo e suando frio, Jaime gaguejou. — Eu preciso confessar uma coisa, mas eu tenho muita vergonha, nunca fiz isso e não sei o que você vai pensar de mim. Jaqueline exclamou com impaciência. — Fale, garoto. É alguma fofoca das meninas? — Não, não é isso. É outra coisa. — Já sei, e a idiota da clarinha que anda falando pelas minhas costas. — Não. É outra coisa. — Calma, Jaqueline, eu vou falar. — Então fale logo, garoto. — Não tenho o dia inteiro. — Ele, meu Deus. Vamos lá. — Ah! — Então, sério. Ele falou comente. — E aí, eu vou falar. — Olho. A CIDADE NO BRASIL